Olá, bem-vindos às manchetes americanas. A primeira-ministra danamarquesa, Mitt Frederiksen, afirma surpreendida e desapontada com o presidente Donald Trump por ter cancelado uma reunião com ela, depois dela ter dito que não discutiria uma possível venda da Groenlândia aos Estados Unidos. Trump teria falado sobre o tema com os seus conselheiros na semana passada. Após a última série de exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e a Coreia do Sul, o enviado americano a Pyongyang encontra-se em Seul, na esperança de agendar a retomada das conversações já muito adiadas com a Coreia do Norte. Pyongyang continua a não comprometer-se. E por último, na Flórida, um jovem de 15 anos está acusado de um crime depois de postar mensagem enquanto jogava um vídeo dizendo que ia levar a arma M-15 do pai para o liceu em Daytona Beach e matar no mínimo sete pessoas. É tudo por hoje. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto